O Movimento Outubro Rosa é celebrado em todo o mundo. O símbolo Laço Rosa significa a luta contra o câncer de mama. O movimento busca a participação de entidades, empresas, pessoas em geral, para orientar sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção. Engajados nessa ideia, nós do programa Evidência conversamos com o médico especialista no assunto para entendermos sobre o que é a doença e mais, como preveni-la. Acompanhe. Os números assustam. De acordo com a Sociedade de Mastologia Brasileira, cerca de uma a cada 12 mulheres terá câncer de mama até o fim da vida. É o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo. No Brasil, essa incidência está em torno de 50 mil novos casos ao ano, segundo o Inca, com um aumento de mil casos a cada ano, desde os anos que estão se passando aí. E o porquê dessa epidemia, desse aumento, não se sabe. Se aumenta algumas possibilidades, como alterações nos hábitos de vida, por exemplo. As mulheres estão tendo menos filhos, não estão amamentando, estão usando mais terapia hormonal. Então, acredita-se que todos esses fatores combinados, bem como uma vida sedentária, o uso de álcool, cigarro, a obesidade, tudo isso aumenta em torno de 40% a chance de uma mulher ter câncer de mama, o risco relativo, em comparação a uma mulher que não tem esses fatores de risco, digamos assim. Também está cometendo mulheres mais novas com o passar do tempo. A gente tem observado esse aumento da incidência, tanto no número absoluto de casos, como um aumento no número de cânceres em mulheres mais novas. Por isso mesmo, como eu estava te comentando, que desde 2008, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita anualmente, a partir dos 40 anos de idade. O câncer de mama é um tumor maligno. Ocorre quando existe um crescimento anormal das glândulas mamárias. O câncer de mama, assim como qualquer outro câncer, é uma doença de cunho genético, uma mutação em uma célula. E essa célula, ela perde o que a gente chama de apoptose, que seria a morte celular programada. Então, essa célula, ela esquece de morrer. E, além de esquecer de morrer, ela começa a se proliferar indiscriminadamente. E ela se prolifera indiscriminadamente e passa a invadir os órgãos ao redor. Então, ela não respeita os limites de um tecido mamário normal. Bem, a partir desse momento, ela se forma um tumor, um nódulo, um caroço, como se diz na mama. E, deste caroço, essas células se disseminam, como você tinha comentado, por vinha linfática, para os linfonodos axilares. Então, o primeiro lugar para onde um câncer de mama se espalha é para a axila. Isso ainda é uma doença loco-regional e curável. Por isso, é importante se fazer um diagnóstico inicial. A partir da axila, essas células, elas caem na corrente sanguínea e disseminam para órgãos à distância, principalmente ossos, pulmão e fígado. A partir desse momento, você já não tem mais uma doença curável. A partir desse momento, você tem uma doença metastática e o tratamento, como a gente fala, ele é paliativo. Ele evita, ele trata os sintomas da paciente e tenta prolongar a doença, que é o que a gente chama de tempo livre de doença. O diagnóstico precoce chama-se mamografia. A partir dos 40 anos, todas as mulheres devem fazer mamografia anualmente. Pacientes de alto risco, que já tiveram familiares de primeiro grau com câncer de mama ou que já tiveram biópsias na mama, revelando lesões percursoras de tumor, devem fazer a mamografia mais cedo e devem ter acompanhamento médico semestral. Existem muitos mitos sobre a doença. Nem sempre ela aparece na forma de um caroço. Nem sempre. Por exemplo, a segunda forma de manifestação mais comum são microcalcificações. E o único exame que vê microcalcificações é a mamografia. Você não palpa, você não vê na ressonância, você não vê no ultrassom. É uma coisa também que muitas pacientes pedem, né, para substituir a mamografia pelo ultrassom. E me perguntam qual que é o melhor. Na realidade, não existe o melhor. O exame para rastreio do câncer é a mamografia. O que acontece na prática é que esses exames se complementam muitas vezes. Um complementa o outro. A mamografia e o ultrassom. Outro mito. Sutiã apertado não causa câncer. É mito. Sutiã apertado não causa câncer. Desodorante não causa câncer. Silicone não causa câncer, né. Algumas pacientes pensam que, pelo fato de colocar o silicone, não pode fazer mamografia, o que também é um mito. Existem manobras especiais que você usa, que é a manobra de Eclom, onde você desvia a prótese da glândula mamária e consegue fazer a mamografia. O câncer de mama é dividido em quatro estágios. No primeiro, as células estão contidas nos ductos. Por isso, o problema é quase sempre curável. No estágio dois, o tumor tem menos de dois centímetros. Não acomete as glândulas linfáticas da axila. No estágio três, o nódulo com mais de cinco centímetros pode alcançar músculo e pele. No quatro, o tumor está geralmente com metástase. Cerca de 60 a 70% dos cânceres de mama diagnosticados já estão no estágio três ou quatro. Atente-se aos fatores de risco. Os fatores de risco, em geral, seriam o uso de hormônios, obesidade, sedentarismo, etilismo, tabagismo, tudo que, no geral, faz mal para a saúde, em geral. Essas pacientes têm, como eu te falei, um risco relativo em torno de 40, 30% a mais do que a população em geral de desenvolver um carcinoma de mama. Embora eu tenha falado das pacientes de alto risco, que é o câncer hereditário, nessas situações, somente 10% da população vai ter um tumor de cunho hereditário. 90% dos cânceres de mama têm origem esporádica. A paciente teve ao acaso, não foi por história na mãe, na irmã, na tia, foi uma mutação que ela sofreu ao acaso mesmo, como eu estava falando. 10% é hereditário, por mutação genética ou algum outro fator. A massagista Ivete Reiter foi um desses casos. Não tinha nenhum histórico familiar. Mesmo tendo um estilo de vida saudável, descobriu um câncer de mama há um ano atrás. Então, eu descobri assim, fazendo a mamografia todos os anos. E faz um ano, agora em julho, fez um ano que eu descobri que eu tenho câncer de mama. E como foi? Como aconteceu? Nossa, foi bem triste, né? Foi um baque. Foi muito triste. Você estava sozinha? Estava com seu marido? Como tudo aconteceu? Não, meu marido estava junto, graças a Deus. Ele sempre me acompanhou. Na verdade, na hora que ele deu o diagnóstico, eu não escutei mais nada, né? Aí eu desabei. Aquela hora, assim, caiu a ficha, sabe? Aí eu desabei. E quem escutou, quem viu tudo foi meu marido. Por ter descoberto o câncer num estágio bem inicial, hoje Ivete está curada. Nem precisou fazer cirurgia de retirada da mama. Somente algumas sessões de radioterapia foram suficientes para deixá-la sem resquícios de tumor. Eu recomendaria a todas as mulheres, todas as mulheres que fizessem o diagnóstico, todos os anos. Porque é muito importante. Porque se tu descobre no início, tu tira só um quadrante ou às vezes só com uma radioterapia, tu já te cura, né? Quer dizer, é o seu caso. Foi o que você aconteceu. É o meu caso. Ele é curável até o estágio 3. O estágio 4 é aquele que a gente comentou das metástases para ossos, pulmão e fígado, que não é mais uma doença curável. Mas até ali, essa doença é considerada potencialmente curável. Claro que quanto mais no início você pega, maiores são as chances. A cirurgia do câncer de mama se baseia principalmente no tratamento da mama e da axila. A mama, tudo vai depender da relação volume tumoral e volume da mama. Por exemplo, um tumor pequeno numa mama grande, você pode fazer uma cirurgia conservadora, que nós chamamos de quadrantectomia. Ou seja, você remove uma porção da mama, sem deformar muito ela, e preserva a mama, sem precisar fazer uma mastectomia radical, que seria a remoção completa da glândula e linfonodos. Já numa mama pequena, por exemplo, uma paciente de origem japonesa, que já tem um tumor de 2 cm, às vezes esse tumor até não é tão grande, mas a mama dela é muito pequenininha. Então é melhor você tirar toda a mama e fazer uma reconstrução. Quando se fala de câncer de mama, a Rede Feminina de Combate ao Câncer merece destaque. Sem fins lucrativos, a instituição sobrevive apenas de doações. No Brasil existem 500 redes. São 20 mil voluntárias que visam fazer o bem aquelas que estão precisando de ajuda. O apoio vai desde a orientação do diagnóstico precoce até o apoio pós-operatório. Bem, depois que elas vêm da retirada da mama, do enquadrante, que elas têm um caminhamento médico, aqui dentro da Rede nós temos um setor chamado de mastecto, onde elas têm o apoio da fisioterapeuta. Elas fazem uma drenagem linfática com a máquina e humana. Também elas têm um apoio nutricional, um apoio psicológico, assistente social que as orienta nos seus direitos. Também temos um grupo de dança, que é o Dança Vida Nova, onde elas são inseridas novamente no âmbito social. Tudo de forma gratuita? Sim, de forma gratuita e com muito carinho e amor. Aqui é a parte da fisioterapia da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Um serviço completamente gratuito. Aqui são feitos alongamentos, para retirar aquele encurtamento muscular, para movimentar mais os braços, que acaba se perdendo na hora da retirada da mama. Além disso também, aquelas que retiraram a mama, vocês têm um apoio com relação a isso? Sim, a gente tem o Sutiãs aqui na rede, que a gente vende para elas num preço mais barato. E também temos as próteses, que elas têm que frequentar um certo tempo a rede para ter acesso a essa prótese. Graças a Deus também eu tenho que agradecer muito a Rede Feminina, que me apoiou. Olha, eles abriram as portas, para mim precisa de ver. Até me emociono, mas assim... Olha, eu fui bem acolhida, eu estou aqui fazendo, eu faço a luva, sabe? É uma luva que a gente faz para fazer uma drenagem no braço. E o carinho aqui é imenso, é imenso o carinho aqui.